OTAN OTAN Em 2025 Tem um movimento rebelde Esse ano de 2024 tem um movimento rebelde Aí É um movimento rebelde imperialista E eles querem que Eu saia da OTAN Que é você Eu não quero Eu não quero perder meu amiguinho da OTAN Eu não quero 2024 2025 Eu não quero morrer Eu não quero morrer Hora de expansão territorial Futurística No futuro Próximo Vai ser a hora da expansão territorial União União Eu sou o império polaco alemão Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu gostei Não Imperialismo Não Não Imperialismo Não Imperialismo Sim Um ano depois Aê Um estado fantoche A Rússia virou império Hora de atacar Rússia Virou império É Sim E eu sou o estado fantoche Do império polaco alemão Eu quero independência Eu quero independência Eu me rendo Eu me rendo Ok Independência Tudo 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 Eu quero virar uma república japonesa Eu quero virar uma república que seja parte do Japão Eu quero voltar a colônia Eu quero ser o que restou da parte colonial do Japão Porque eu virei um movimento separatista Após a sua independência Ok Eu me rendo União 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 Eu sou a república federativa dos estados unidos do canadá Aliança Aliança Espere Parque 3